Olá, sou Lauren Escobar, da estúdio Lauren Escobar, escritura espiritualista, entre mais, e vamos cantar a canção, a linda melodia, o hino, né? Hino da vida. Hino da vida, a vida traz, leva até vocês, Jesus, não volta mais. Quem toca o pão já foi capão, lapidados serão, diamantes se tornarão, na casa de Deus habitarão. Hino da vida, a vida traz, leva até vocês, Jesus, não volta mais, Espírito Santo conduz. Quem toca o pão já foi capão, lapidados serão, na casa de Deus habitarão. Hino da vida, hino da vida.